Estação Primeira de Mangueira Verde e Rosa Na pedreira a pedra, no rio a areia No mar, a sereia do mar Na terra, a estrela Alcione Da Estação Primeira de Mangueira Verde e Rosa Que é, é o que é Com samba No pé E levanta a poeira Segura a maquete só por cair Que Alcione E a Estação Primeira de Mangueira chegou Verde e Rosa Que é, é o que é Verde e Rosa Com samba no pé Levanta a poeira Na pedra a pedra No rio a areia No mar, a sereia do mar Na terra A homenageada Alcione Da Estação Primeira de Mangueira Verde e Rosa Com coê e tradição Estação Primeira de Mangueira Verde e Rosa atrás A marquete de Sá por cair A homenageada A estrela Dessa terra Traz De coração Na pedreira a pedra No rio a areia No rio a areia No mar a sereia do mar Terra Terra Alcione Da Estação Primeira De Mangueira Verde e Rosa Com samba no pé Levantando a poeira Vem a maquete Sapucaí Vem mostrar Refazer O povo e o mundo Sorrir Com a estrela Alcione Da Estação Primeira De Mangueira Verde e Rosa Estação Primeira De Mangueira Na pedreira a pedra No rio a areia No mar A sereia do mar Na terra A estrela que é A homenageada Alcione Da Estação Primeira De Mangueira Vem A marquete Sapucaí Vem mostrar Refazer O povo E o mundo Sorrir Com a estrela Alcione Da Estação Primeira De Mangueira Estação Primeira De Mangueira Verde e Rosa Na pedreira a pedra No rio a areia No mar A sereia do mar Na terra A estrela Que é A homenageada Alcione Da Estação Primeira De Mangueira De Mangueira Verde e Rosa Que é o que é Verde e Rosa Com o sambar Com o sambar Com o sambar no pé Levanta a poeira Na pedreira a pedra No rio a areia No mar A sereia do mar Vem A marquete Sapucaí Mostrar E fazer O povo E o mundo Sorrir Com a estrela Alcione Da Estação Primeira De Mangueira Aarrn A A A A Tchau.